DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Você tá dentro do meu coração, nós vamos no embalo da paixão Deixa tudo acontecer naturalmente, dentro dos nossos corações Você tá dentro do meu coração, nós vamos no embalo da paixão Deixa tudo acontecer naturalmente, dentro dos nossos corações Eu canto funk, pra mim é poesia, de coração eu mando pra todas novinha Que não quer ilusão, só quer se apaixonar, viver a vida sem se decepcionar Duque de flores e aliança, jeitinho de princesa, essa novinha me encanta Jeito de criança, corpo de mulher, te dou meu coração, pode fazer o que quiser Porque, porque eu te quero, eu te venero, na porta da igreja novinha, eu te espero Porque eu te quero, eu te venero, na porta da igreja novinha, eu te espero Você tá dentro do meu coração, você tá dentro do meu coração Nós vamos no embalo da paixão Deixa tudo acontecer naturalmente, dentro dos nossos corações Você tá dentro do meu coração, nós vamos no embalo da paixão Deixa tudo acontecer naturalmente, dentro dos nossos corações Você tá dentro do meu coração, nós vamos no embalo da paixão Deixa tudo acontecer naturalmente, dentro dos nossos corações Deixa tudo acontecer naturalmente, dentro dos nossos corações